Um homem morreu depois de ser esfaqueado na zona rural de Tambacuri. O corpo da vítima foi encontrado caído na estrada vicinal do córrego São Mateus. Um caso cercado de mistérios, né? Que o Lucas Alves vai trazer detalhes pra gente aqui. Nosso repórter tá chegando. Ô Lucas, você tem informação sobre esse caso lá de Tambacuri? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Um caso, sim, cercado de mistérios, Nico. A polícia foi acionada na madrugada do sábado pra atender esse caso, em que a testemunha relatou que a vítima estava já sem vida, caída nessa via, nessa rua, nessa estrada aí, no córrego de São Mateus. Quando os policiais chegaram, constataram que a vítima já estava sem vida, com uma marca no abdômen do golpe de faca, né? A polícia soube que a vítima morava em uma zona rural a 5 quilômetros de onde ela foi encontrada, e eles não tiveram informações nem do nome da vítima. Tiveram informações de que era chamado por Tiago, mas somente isso, Nico. O caso também é um mistério ainda. Uma testemunha também relatou aos policiais que esse homem foi visto por duas vezes durante a noite, de sexta para sábado. Uma vez vestido na frente da casa dessa testemunha, ele foi visto de forma agitada, ele estava agitado, segundo essa testemunha, a polícia, depois ele voltou a ver esse homem de novo, que retornou às proximidades dessa casa, já sem camisa e também muito agitado. Depois disso, a vítima, a testemunha, perdão, encontrou a vítima já sem vida e acionou os policiais. Eu volto com você, Nico. O Itambacuri, né? Tem sangue também. Obrigado, viu, Lucas?